A dica que eu tenho para dar para quem vai entrar na faculdade, fazer o curso de engenharia, é que se tiver dificuldade, procure ajuda. A Helper está aí para poder ajudar. Que se alguém está pensando em desistir, que não desista. Não desista porque depois que você aprende, é muito gratificante. É muito gratificante mesmo. E aí Helper, beleza? Em algum momento você já sentiu meio desmotivado, já achou que o seu curso não era para você, você pensou que você não teria capacidade de aprender, não teria capacidade de entender tal, as outras escritórias do exato? É mais ou menos assim que o Rodrigo se sentia quando ele chegou aqui na Helper. O Rodrigo era estudante de engenharia química na Universidade de Fasco, na Faculdade de Fasco. Hoje ele está na Faculdade de Oswaldo Cruz. E ele vai contar um pouquinho para vocês como é que ele se sentia antes de chegar aqui na Helper, na faculdade, o que aconteceu depois que ele passou pela Helper. No final do vídeo, a gente volta a conversar. Meu nome é Rodrigo, tenho 22 anos e sou estudante de engenharia química na Faculdade de São Bernardo, Fasco. O primeiro dia de aula foi cálculo, né? E começou... aí o professor estava dando a matéria lá e eu estava me sentindo totalmente perdido, mas perdido mesmo. Não entendia quase nada, só entendia que era X e aquilo e isso, mas não conseguia associar. Realmente, eu estava realmente totalmente perdido. As dificuldades eram a matemática básica mesmo, era muito escasso a matemática básica que eu tive, né? E é o fundamental de tudo, né? Para a gente começar. Eu ficava preocupado, né? Eu estava chegando próximo às provas. Tinha alguns amigos que até tentavam me ajudar, mas... A forma que era explicado era da forma que eles sabiam, né? Eu não tive o... Ó, é o passo inicial. Então, eles mesmos até pensavam que eu tinha alguma coisa básica, né? Mas... O problema era maior do que eu pensava. Matemática era um monstro para mim. Eu... Pensava em fazer qualquer coisa que não tinha matemática, que não tivesse matemática. Cursar engenharia foi meio que uma meta e um desafio para mim, né? Porque... Eu vi que... Se outras pessoas conseguem, por que eu não consigo? Né? Então, é... Basta ter determinação. Determinação e correr atrás do que você não conseguiu fazer antes lá atrás, né? É... E tentar dar o primeiro passo, ter confiança e ir para cima. Eu tranquei o curso porque eu não via sentido em continuar uma coisa que eu sei que não ia dar certo. É... Por causa das dificuldades, eu tive que trancar, mas eu não desisti, né? Eu não desisti e busquei ajuda. Aí, conversei com o professor Denis e ele me ofereceu uma aula gratuita para que eu pudesse conhecer o curso, a didática. Enfim, eu compareci à aula e foi devido à primeira aula que eu me interessei em ficar na HELP. Foi devido à primeira aula, porque eu vi que era disso que eu precisava. Eu entendi desde o começo, é... A didática, a forma que explica é totalmente diferente. É... Toda dificuldade que eu via na faculdade, eu comecei a entender por que eu não conseguia ir bem nas matérias. Porque eu não tinha o básico do que eu precisava ter. Então, eu comecei na HELP com pré-cálculo e ali sim eu vi que realmente eu precisava continuar. E comecei a me aprofundar e tudo que eu aprendi hoje é porque eu aprendi na HELP. Na faculdade eu nem chegava a tirar dúvidas, porque eu via a forma que os alunos eram tratados quando ele perguntava alguma coisa para o professor e que professor ali não fazia muito sentido. O professor respondia de forma grosseira. Então, isso daí também fez com que eu não quisesse tirar algum tipo de dúvida. O professor já chegou a falar para alguns alunos que já deveria ter aprendido isso, já deveria ter ido para lá sabendo daquilo. Então, isso fez com que também eu recuasse um pouquinho e ficasse quieto no meu campo. Eu discordo desse jeito do professor. Se a gente está ali, é para tirar dúvidas para aprender, independente do nível e capacidade de cada um. Na HELP, é totalmente diferente da faculdade. O professor, ele explica desde o começo, faz a gente entender o sentido do que a gente está fazendo. Que era uma das coisas que eu tinha bastante dificuldade. Fazia algumas coisas na faculdade, mas eu não sabia por que estava fazendo aquilo. Então, o professor Denis, ele esclareceu bastante as minhas dúvidas. Quando a gente pergunta, ele responde com a maior atenção. Não termina o conteúdo até que todos tenham entendido da mesma forma. E estar na HELP fez com que eu entendesse tudo de cálculo. Eu cheguei na HELP sem saber absolutamente nada. Sem entender o sentido das matérias. E ao longo que eu fui me aprofundando nos cursos, eu comecei a entender o que fazia sentido em cálculo. Derivadas, limites, logaritmo, limites no infinito. Realmente, eu fazia na faculdade, copiava, tentava fazer alguns exercícios, mas eu não entendia. Não sabia o sentido daquilo. Depois que eu comecei a ter as aulas com o professor Denis, ele esclarecia as minhas dúvidas. Então, hoje eu vejo que eu realmente estou preparado para seguir com a faculdade e totalmente preparado para o curso de engenharia. Eu acho que cálculo é fácil, mas depende muito da forma que você aprende e da pessoa que está te ensinando. Mas cálculo é fácil. Para as pessoas que têm dificuldades, que era o meu caso, antes de entrar na faculdade, procure ajuda. A HELP foi uma... Não consigo nem mensurar o que realmente ela conseguiu fazer comigo. Porque realmente eu entendi o sentido das coisas. Eu cheguei aqui achando que eu não tinha capacidade de aprender. Eu só ia ver como é que era o curso, mas que talvez eu não aprendesse nada, assim como foi na faculdade. Mas não. O professor Denis, ele te escuta. Ele te tira as suas dúvidas de forma que você entenda. Se você não entendeu, ele sabe que você não entendeu. Igual os professores que falam que você não entendeu, e você fica com medo de falar que não entendeu. Ele sabe que você não entendeu, então ele pergunta de novo, explica de novo até você entender, até fazer sentido. O professor Denis, ele te motiva. Eu cheguei aqui desmotivado. A forma que ele ensina, faz com que você entenda, faz com que as coisas façam sentido. Fala pra você continuar. Ele mostra que você consegue aprender, que não é difícil. Que qualquer pessoa, de qualquer idade, consegue aprender matemática, cálculo. A dica que eu tenho pra dar pra quem vai entrar na faculdade, fazer o curso de engenharia, é que se tiver dificuldade, procure ajuda. A help tá aí pra poder ajudar. E se alguém está pensando em desistir, que não desista. Não desista porque depois que você aprende, é muito gratificante. É muito gratificante mesmo. Qualquer pessoa consegue aprender matemática, qualquer pessoa consegue aprender cálculo. Vai te ajudar bastante. E aí, Helper, gostou do vídeo? O que eu achei mais interessante nesse vídeo, nesse depoimento do Rodrigo, é a transformação dele de quando ele chegou e como ele saiu daqui. O Rodrigo, quando ele veio aqui a primeira vez, tinha algumas características nele que ficaram muito marcantes. A primeira é que ele achava que ele não tinha capacidade de aprender. A segunda é que ele não pegou nenhum ADP. Ele passou nas matérias do primeiro semestre na faculdade dele. Mas ele passou sem saber absolutamente nada. Ele passou ali com um trabalhinho, ajeitando daqui, ajeitando dali, e ele percebeu que aquilo não levaria a lugar nenhum. Ele percebeu que não adiantava nada da oportunidade daquela forma por dois motivos. Primeiro, porque ele não se tornaria nenhum profissional e, segundo, porque em algum momento ele ia ser barrado. Ele teve essa autoconsciência e que não era o melhor caminho. Quando ele chegou aqui na Helper, ele não acreditava sequer que alguém poderia conseguir ensinar cálculo para ele. Tão grande que ele achava que era a dificuldade dele. E realmente era. O Rodrigo não sabia absolutamente nada de matemática básica, por exemplo. Ele não tinha passado em cálculo I. Ele estava indo para cálculo II. Se uma pessoa vai escrever cálculo II, ela não sabe nem matemática básica. Só que ele tem uma grande capacidade. E ele percebeu isso logo nas primeiras aulas. Ele começou a entender, começou a desenvolver. Ele viu que cálculo II, matemática, não é um monstro. Pode ser uma coisa prazerosa e que dá para você aprender, entender e levar para a maior oportunidade. Não só isso. Ele descobriu que ele pode aprender qualquer coisa. Ele fala hoje que, meu, se uma pessoa consegue aprender uma coisa, ele também consegue. E isso foi a coisa mais transformadora que teve na comunidade. Ele identificar que ele pode chegar a qualquer lugar que ele queira. Que ele pode aprender qualquer coisa que ele queira. Que não existem barreiras para o conhecimento. Se você acha que você não consegue aprender absolutamente nada, que cálculo não entra na sua cabeça, que isso não é para você, tire isso da sua cabeça. Você chega onde você quiser. Depende de duas coisas. Alguém para te ajudar, te auxiliar e sua força de vontade de me dedicar. O Rodrigo teve a régua para poder ajudar. Eu que dei as aulas para ele. E ele teve a força de vontade de pegar os exercícios e praticar. Ele que não sabia absolutamente nada de matemática básica, o Rodrigo acha limites derivados e integrais fácil. Tá bom? Um grande abraço. Espero que tenha sido um bom vídeo aí para vocês, que vocês tenham gostado. Até mais. Espera aí. Não, me chegou a acontecer porque eu também nem perguntava. Você nem perguntava. Não pode até falar. Eu não quero encorajar de perguntar, eu nem queria nada. Então, não precisa entender nada. Só vai lembrando dos fatos e vai falando. Então vai. Eu estou engasgado como que eu começo. Eu começo a ver. Eu entendi o sentido das coisas. Então, que... Eita, peraí que eu engasguei. Feio agora. Vamos voltar tudo. Vamos voltar tudo. Que dica, né? Tá. Então vamos lá. Qual dica que você daria para a pessoa? Então... Qual fica depois? Então, qual fica depois e qual fica? Eu vou falar primeiro para dar... Dar ajuda? Dar ajuda. Tá. Beleza. Professor Denis, ele... Ele... Ai, caramba. Peraí, pessoal. Pera. Tranquilo. Pera. 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 Relaxa. Relaxa, relaxa. Fica de boa. Então vai. Pode falar, né? Pode falar. Peraí, isso daí não é rotina, né? Para ficar numa câmera. Mas vamos lá. Professor Denis, ele te motiva. Eu cheguei aqui desmotivado. E a forma que ele ensina faz com que você entenda, faz com que as coisas façam sentido. Fala para você continuar e para você não desistir. Mostra que você é capaz. Mostra que você é capaz. É... E a forma que você entenda, faz com 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 que